Boa tarde. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata de sessão anterior. Senhor presidente, deputado Jari, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 53 minutos. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, onde eu convido o meu amigo deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, deputado Jari, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, deputado Jari, sabedor que sou, que vossa excelência acompanha a execução do orçamento do Estado, em especial o pagamento da dívida do Estado com a União, que nos usurpa grande parte da nossa receita, e que na LDO de 2025, só para pagamento da dívida, nos 13 bilhões de déficit orçamentários previsto, 11 é para pagar a dívida do Estado com a União, que eu queria atualizar o que está acontecendo hoje no Senado Federal. Como sabe vossa excelência, o senador Rodrigo Pacheco, na segunda quinzena de junho passado, apresentou o PLP 121 de 2024, que chama-se Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Ele foi protocolado, ele apresentou o resumo do projeto, o projeto protocolado foi publicado e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob a presidência do senador Davi Alcolumbre. E logo em seguida veio o recesso. E hoje a CCJ recebeu emendas na volta do recesso, e hoje, às 16 horas, deve a CCJ votar o parecer do relator senador Davi Alcolumbre. E o deputado Alcolumbre publicizou a sua primeira versão, isto é, o seu parecer, sobre o projeto em si, se constitucional ou não, e sobre as emendas de plenário. É a sua primeira versão, porque na hora de votar, alguma coisa pode ser alterada. E a ideia do senador Rodrigo Pacheco é, até amanhã, votar o mérito da matéria. Votando o mérito da matéria, irá a Câmara de Deputados. E, evidentemente, sendo o próprio senador Rodrigo, presidente do Senado, autor da matéria, ele está contactando o presidente da Câmara para dar lá também a devida prioridade. Porque a ideia é os estados aderirem até 31 de dezembro de 2024. Então, é uma corrida quanto tempo. Como não tem nenhum orador escrito depois de mim, eu vou aqui dizer quais são os principais pontos que constaram do parecer. O relator deixa claro, porque qual é o conceito do projeto original? Hoje, a dívida é corrigida pelo IPCA, mas juros de 4% ao ano. A correção monetária, evidentemente, se manterá. Mas ele faz uma proposta de redução dos 4%. Exatamente na linha que a gente defende aqui, desde a CPI de 2022, da dívida do Estado. É que a nossa dívida estava mais do que paga, e, por via de consequência, os juros deviam ser zero, só a correção monetária. E o senador Pacheco faz a seguinte proposta. Redução paulatina dos 4%. De que forma? Aqueles que pagarem mais do que 10% da sua dívida, reduzirão o juro em um ponto percentual. Para o Estado do Rio de Janeiro, a nossa dívida é de R$ 162 bilhões. Se a gente pagar R$ 16,2, o juro cai de R$ 4 para R$ 3. Mas esse pagamento pode ser em espécie ou, de algumas formas, através da privatização das suas empresas públicas, que não cabe ao Rio de Janeiro, porque ele já privatizou a CEDAI e o governador gastou o dinheiro para se reeleger. Então, nós não temos mais esse tipo de bem, mas também você poderia, através de créditos, ou dando para a União, negociada com a União, com o Tesouro, a sua dívida ativa, com os descontos devidos. Então, nossa dívida ativa está na ordem de R$ 144 bilhões. Se aplicar ela, um deságio, existe uma tabela de deságio lá no Tesouro Nacional, mesmo que seja um deságio extremo de 80%, sobraria 20. 20 de R$ 144, dá 28. 28 maior que 16. Então, 1% a gente já teria. O segundo abatimento de 1% pode ser também de outros créditos, que ainda não se transformaram em dívida ativa, ou de patrimônios que você liquidar. Por exemplo, o patrimônio de terras, bens, etc. E o Estado tem uma carrada deles sem utilidade. Vide a quantidade que está arrolada, quer seja pelo próprio Estado, quer seja no Rio Previdência. Então, aí, se você conseguir pagar mais de 20% da dívida, aí desce outro 1%. Então, já caiu de 4% para 2%. O terceiro 1% é que você invista, não mais 10% da dívida, 1% da sua dívida em diversas áreas estratégicas que estão citadas no projeto, sendo uma delas educação de nível médio. E que deste 1%, 60% dele seja especificamente para educação. E o outro 1% para um fundo federal, para que todas as unidades da federação partilhem do mesmo, consoante as regras de distribuição do fundo de participação dos Estados. Então, esse é o projeto do Rodrigo Pacheco, do senador Rodrigo Pacheco. E o deputado Alcolumbre, ao receber as sugestões de emenda, ele esclarece que o pagamento, como eu já tinha dito aqui, poderá ser feito por meio da seção de recebíveis originários de créditos inscritos na dívida ativa da Fazenda Estadual para a União, confessados e considerados recuperáveis nos termos da legislação aplicável. Então, simplesmente, ele esclareceu a redação inicial, deu mais transparência sobre o pagamento pela dívida ativa. e alterou alguns prazos para que os Estados possam aderir, para que todos possam aderir em 120 dias após a publicação da lei. em vez de ficar o 31 do 12, publicou a lei e tem 520 dias. Aderiu. Ótimo. E garantiu ao Rio Grande do Sul, por causa da calamidade, as prerrogativas que ele já tinha, dadas pela lei complementar 206, que foi a lei que considerou a calamidade e suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por três anos. para que o Rio Grande do Sul não tenha nenhum prejuízo em relação a essa nova legislação. E que a participação daquele 1% no fundo federal para todos os Estados partilhados sejam, segundo o FPE, sem nenhuma consideração em relação de volumes de dinheiro lá colocados. E ali dizia, também, no projeto original, que havia um limite de 10 milhões de reais de parcela de pagamento. Sim, era que ser sempre maior que 10 milhões de reais. Tendo em vista os tamanhos dos Estados, não tem limite de parcelamento. Bom, e aí, como são muitas as alterações, eu tomaria muito tempo. Mas a relatoria do deputado Alcolumbre não altera, em síntese, a proposta do Rodrigo Pacheco. além do mais, registre-se que o próprio governador do Estado passou lá o dia inteiro no Senado conversando tanto com Rodrigo Pacheco, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Alcolumbre. porque esta é a questão central. E eu estou dando essa notícia porque eu volto a dizer, não tem nada mais importante nesse segundo semestre que mudar as regras de pagamento da nossa dívida. Até porque o que acontecer lá, depois de sancionado, vai se desdobrar aqui, possivelmente, em aprovações de algumas leis, porque todos os Estados estarão limitados as regras que tem a própria União do teto de gastos. E isso precisa também vir à legislação de cada uma das unidades federativas. Então, primeiro, queria trazer essa notícia. E, segundo, senhor presidente, eu ontem saí daqui da alérgica, como dezenas de vezes que já fiz, fui para a estação Carioca, do metrô, peguei o metrô Carioca e saltei na estação Botafogo, porque o metrô Rio, a companhia do metrô, a revelia do parlamento, quiçá a revelia da agência reguladora, acabou com o metrô na superfície. O que era o metrô na superfície? Você saltava do metrô, tinha um ônibus do próprio metrô que fazia o trajeto, por exemplo, que eu utilizo, pela rua São Clemente, o Maitá, o Jardim Botânico, até chegar a uma outra estação de metrô, passando pela PUC, etc., ele acabou com esse ônibus e passou da direita ao usuário a usar algumas linhas em substituição a esse, linhas municipais existentes. Ora, e no lugar desse ponto, ele criou uma linha, ele criou não, o município criou, mas quem, sob a aeste do governo do estado, que inicia-se no metrô de Botafogo e vai até o terminal Alvorada, perto da casa do nosso secretário, o Marquinho, que mora lá na gloriosa Barra da Tijuca. Olha, o cidadão que pegava essa linha em Botafogo, ao longo do seu trajeto, o que acontecia com esse ônibus? Ia esvaziando. Agora, indo até Alvorada, ele vai ficando cada vez mais superlotado. E aquele que quiser pegar outros trajetos, tem outros pontos, são quatro pontos, além desse, mais três, que tem outras linhas que já estão vindo de outro lugar. E na hora do rush, tudo apinhado de gente, evidentemente. E tem outros pontos que não são para embarcar, são desembarque. Então, o cidadão salta na estação de Botafogo, a cidadã, fica mais perdido do que nunca. Para onde ele se dirige? A orientação não está boa. Olha, como é que o metrô Rio, o governo do Estado, concorda com isso? Sem que se debata mais profundamente, consulte a população, por, no mínimo, por consideração, que é um ato do Executivo, mas de ciência ao Parlamento. Evidentemente que isso deve ter passado pela Secretaria de Transporte do Estado, mas aí eu me pergunto, passou? Se não passou, é indevido. Se passou, não considerou a existência do Parlamento. Então, nós estamos trazendo essa questão aqui evidentemente que vamos oficiar a Comissão de Transportes para que também façam uma audiência pública sobre esse tema. Então, eu queria aproveitar o expediente inicial para colocar essas duas questões. E continuaremos a acompanhar a votação lá no Senado para amanhã trazer novas notícias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. não havendo nenhum orador escrito no expediente inicial, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia. E aí o